Oi meus gatinhos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui estou eu gravando um vídeo para vocês às 8 e 20 da manhã. Bom, queria deixar já pedir para caso você não seja inscrito, se inscreva, seja um gatinho aqui do canal. E se você já é inscrito, já é um gatinho, deixa o like que é muito importante para fazer a gente crescer cada vez mais. Estamos chegando nos 700 inscritos e quando eu chegar nos 800 eu vou divulgar meu Instagram aqui para vocês. Vamos lá. Então, o vídeo de hoje é um vídeo que eu fiz tem algumas semanas, que é mastigando sua orelha. Mastigando sua orelha e dessa vez também mordendo. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Se inscreva no canal. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? A gente só gostou. O que é isso? Bom, meus gatinhos, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Sexta-feira tem mais um vídeo especial Pra vocês com muito câmera-tante Pra os que gostam de câmera-tante E hoje não teve câmera-tante Só um afaco pro próximo vídeo Então é isso, um beijo, fiquem com Deus Espero que vocês estejam bem Comentem no final do vídeo E é isso, um beijo